Música Relatora no Superior Tribunal de Justiça restabelece condenação de ex-governador do Distrito Federal por improbidade na organização de jogo entre Brasil e Portugal. A ministra do STJ, Regina Helena Costa, em decisão monocrática, reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e restabeleceu sentença que condenou por improbidade administrativa o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. A condenação aconteceu devido a irregularidades na contratação da empresa responsável por organizar um jogo amistoso de futebol entre as seleções do Brasil e de Portugal em 2008, na reinauguração do estádio Bezerrão, na região administrativa do Gama. A relatora restabeleceu também a condenação por improbidade do então secretário de Esporte e Lazer do DF, Agnaldo Silva de Oliveira. De acordo com a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, houve dispensa indevida de licitação no valor de R$ 9 milhões, em violação à lei que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito. Em primeiro grau, Arruda foi condenado à suspensão dos direitos políticos por quatro anos, ao pagamento de multa civil equivalente a 50 vezes o valor da remuneração mensal que recebia na época dos fatos, a perda do cargo eventualmente exercido no momento do trânsito em julgado da condenação e a proibição de contratar com o poder público durante três anos. Mas ao julgar a apelação, o TJDFT reformou a sentença e julgou a ação improcedente por entender que a conduta do ex-governador teria natureza de mera irregularidade administrativa, pois não haveria comprovação de dolo nem dano ao erário. No STJ, a ministra Regina Helena enfatizou que o entendimento que prevaleceu no TJDFT está em dissonância com a jurisprudência do STJ, para a qual é dispensável a efetiva ocorrência de dano ao erário na caracterização dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. A ministra, então, deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal e dos Territórios e julgar procedente a ação civil pública.